Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje é domingo, aliás, na verdade é segunda-feira, são 1h34 aqui da manhã de segunda-feira. Esse sábado foi ao ar o programa em que o candidato do Shadow Brasil Jovens Talentos, o Gabriel Raul, teve um problema de saúde, uma amigdalite, e ele tomou a decisão de cantar. Cantou, não foi tão bem, eu não brilhei a estrela para ele durante a apresentação, até aquele momento ele estaria eliminado. Ele ficou triste, não só por isso, ele ficou triste por causa do contexto, por realmente não ter conseguido entregar tudo que ele pode e toda a capacidade que ele realmente tem e já provou para todos nós, por conta de um fator que está fora do nosso controle, que é a saúde. E isso gerou uma grande repercussão, porque o que aconteceu? No final do programa, no julgamento, ele ficou com a nota zero. E é isso que eu vou explicar hoje para vocês, tá? Eu vou soltar o vídeo para que vocês entendam aí todo o contexto. Esse foi o momento em que ele fala para a gente que ele está com um problema de amigdalite, tá? Eu não ia cantar hoje, porque eu estou com amigdalite. Está justificando ali que ele tomou a decisão de cantar, que ele vai encarar esse desafio, que ele vai participar da competição, mas que ele está com um problema que certamente vai limitar as possibilidades técnicas que ele tem. Atitude correta, na minha opinião. Profissional, uma pessoa que quer seguir uma carreira, ela tem que entender que isso vai acontecer, tá? Isso aí podia ser um show em que ele tivesse vendido vários ingressos. Daqui a uns anos tenho certeza que o Gabriel vai ser um artista reconhecido, porque ele tem a musicalidade inata ali, tem carisma, tem todas as características. Ele podia estar com os ingressos esgotados de um show dele e ter um problema de amigdalite ali em cima da hora. E aí, o que faz? Você encara o desafio. É um problema que dá para se contornar, dá para tentar, dá para ir lá e arriscar e vamos ver o que dá. Só que aqui, qual que é a diferença? Ele está participando de uma competição. E nessa competição a gente tem critérios. A partir do momento que ele decide participar da competição, entendendo os riscos, tomando isso para si e seguindo em frente, a gente aplica os mesmos critérios, levando em consideração, claro, o problema que ele tem, mas seria injusto da nossa parte, seria antiético da nossa parte aplicar a ele critérios diferentes. Isso faz parte da nossa ética profissional como avaliadores, como jurados de um programa de televisão. Escolheu cantar, encarou o desafio, os critérios serão aplicados. Percebe que ele tem muita dificuldade de sustentar as notas, ele tem dificuldade de executar a melodia. É natural, ele está com um organismo ali debilitado em relação a isso. Ele está chorando, ele está triste, não somente porque a estrela não brilhou, mas porque ele sabe que foi uma apresentação muito abaixo do nível que ele vem apresentando, por motivos óbvios. Então ele, aplicado como é, ele sabe que foi abaixo e sabe que isso vai ter consequências. Uma delas foi a estrela não ter brilhado. Então eu justifico isso aqui, logo na sequência, no meu comentário. Vamos lá. ...que a gente aplica para os outros candidatos. E você, naturalmente, sabe, diante do seu potencial, que foi uma apresentação muito abaixo, tecnicamente, do que você pode apresentar. Claro, por conta do seu problema. Ponto E, o que eu acabei de falar aqui para vocês, tá? Não brilhei a estrela, porque apliquei os mesmos critérios que os outros candidatos tiveram. A gente fica muito triste com essa situação, porque a gente gosta de você, a gente conhece a sua trajetória, e a gente te deseja sucesso e o melhor. Mas... Mas... Sempre tem um mas. Presta atenção agora, tá? Porque isso aí faz parte do que eu vou falar mais pra frente. Eu acho que você teve uma atitude extremamente nobre hoje, ao fazer essa escolha de cantar, de enfrentar o problema. E você tá dando uma lição para quem tá aqui e para outras pessoas da sua idade, de como lidar com situações adversas. E você fez... É exatamente isso. É uma lição, inclusive para adultos, para gente, de como se lida com uma situação adversa. Ele foi lá e enfrentou o problema, ele sabia dos riscos, ele sabia que poderia ser desclassificado, ele sabia que poderia receber uma nota baixa ou a estrela não brilhar. Ele comprou essa briga, foi lá e encarou. Foi bem? Não foi bem. Ele sabe disso, por isso também ele tá chorando. Vamos seguindo. Escolha certa. Você foi profissional e você conseguiu enfrentar um problema. Por isso, por esse empenho, por essa questão, unicamente, eu vou brilhar a sua estrela hoje como um voto de confiança pra que você consiga voltar. Tá bom? Ok. Até aí, tá tudo certo. Brilhei a estrela do Gabriel, como eu tô falando, como um voto de confiança, pra que ele pudesse, quem sabe, voltar numa próxima semana. Agora vem uma questão importante. Vamos lá. Essas foram as notas. Nunca ninguém levou zero aqui, nego. Nunca ninguém levou zero. Vocês deram zero? Brincadeira, senhor. Quem é o primeiro? Bom, o Gabriel, no final das contas, ficou com zero. Seis mil? Seis mil. Você foi muito honesto de falar que tava com... Midalite, né? Mas eles... Não sei porque eles deram zero. Aí, aí está a questão. O que acontece? É isso que algumas pessoas não entenderam. A grande maioria entendeu. Eu tô aqui explicando, não que eu devesse alguma satisfação, mas estou aqui explicando pra aquelas pessoas que vieram educadamente questionar isso, tá? Em meu nome, nome do programa. É claro que o júri não deu a nota zero. Porém, em comum acordo, nós decidimos que nós não colocaríamos o Gabriel no julgamento final, tá? Então, a nota dele é nula. Ali, o zero foi uma simbologia e não uma nota. Poderia estar ali um X, um tracinho, qualquer coisa, um espaço vazio. Optaram por colocar um zero. Em comum acordo, a gente falou, não vamos fazer o julgamento final do Gabriel, tá? Vamos conversar pra que ele tenha uma nova oportunidade, talvez num outro programa, num próximo. Mas hoje não é justo ele ser eliminado. Nós aplicamos os critérios, fizemos a avaliação, mas não achamos justo que ele fosse eliminado por isso. Logo, a nota dele foi nula, não existiu. Então, o zero não foi a nota que nenhum jurado deu. Nem a Flávia, nem eu, nem a Tânia. Ninguém daria zero. Se a gente quisesse pontuar um problema que um candidato teve, a gente daria, sei lá, cinco. Cara, eu nunca dei cinco no programa. Nunca dei cinco. Nunca. Talvez minha nota mais baixa na história tenha sido, tipo, seis. Seis e meio. No máximo, no mínimo, na verdade. Nunca daria zero pra uma criança. Nem pra um adulto. Bom, enfim. Não sei se vale a pena continuar muito o vídeo aqui, mas o Raul dá uma nova chance pra ele. E ele vai voltar na semana seguinte. Que era exatamente o que a gente iria fazer. As pessoas têm mania hoje de assistir um trecho do negócio e tomar as decisões e tomar partido pra um lado e atacar o outro lado. E aí a gente tem alguns comentários... Ó, pra que a palhaçada de zerar a nota do menino? Cara, não é uma palhaçada. É uma estratégia pra que ele volte na semana seguinte. Ó, gente, eu acho que tem que tomar cuidado. Fala pra uma criança. O Caio não estudou comunicação, não. É, não. Eu me comunico muito mal. Credo, tá parecendo o Régis Tadeu. Pô, gosto muito do Régis. Por isso que teve candidato que falou que tinha medo do Caio. As pessoas sabem dos critérios que eu uso. Assim como os outros jurados também. Não vejo problema nenhum. O Caio pegou muito pesado com o Gabriel Rao. Pegou muito pesado. Não, não vou nem ler. Não sabe escrever ou não leio. Enfim, foi realmente uma chuva de comentários negativos aí, beirando um cancelamento nosso, principalmente meu. Porque às vezes as pessoas também acham que só eu dou nota. Só eu avalio. O contexto é esse, tá? A explicação é essa. E foi isso que de fato aconteceu. Eu acho bacana vir dividir isso com vocês. Porque teve muita gente que realmente veio perguntar numa boa o que aconteceu. Se a nota dele realmente foi zero. Por que foi zero. E acho que cabe essa explicação. A nota não foi zero. A gente jamais daria zero pra um candidato. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. A nota dele foi dada. Ela só não foi divulgada. Porque a gente, em consenso, decidiu anular o julgamento dele no final do programa. Ou seja, no nosso consenso ele não seria eliminado. Ele voltaria numa outra oportunidade. Porque naquela condição que ele estava, não seria justo eliminá-lo. Eu tô fazendo esse vídeo em meu nome, claro. Mas também pra defender algo muito maior. Que é o programa. Que são meus colegas. Que foram extremamente atacados também. Ah, é bullying. Ah, é... Como é que chama? Isso vai gerar trauma nas crianças eternamente. Não. O Gabriel é um menino extremamente inteligente. Tem uma ótima base familiar. Talentosíssimo. Ninguém fez nada pra gerar trauma. E não vai gerar trauma. E vocês vão acompanhar isso nas próximas semanas. Porque ele estará de volta. A gente já gravou o programa. E vocês vão ter grandes surpresas. Tá bom? Recado importante pra quem é cantor. Pra quem é músico. Pra quem é compositor. No dia 29 de março. É 29 agora. Às 20 horas. Eu vou fazer um evento 100% gratuito. No YouTube. Um evento ao vivo. Chamado Despertar. Então você que tá aí. Não sabe o que fazer. Não sabe que passo vai dar. Pra tentar um resultado diferente na vida. Não sabe por onde começar. Ou quem já começou. Mas tá perdido no meio do caminho. Eu estudei muito isso nos últimos meses. Eu conversei com vários artistas. Com várias dores diferentes. Pra entender o que passa na cabeça de todo mundo. E montei um método. Um passo a passo. De como você vai conseguir. Dar passos adiantes. Com as ferramentas que você já tem na mão. Sem precisar investir dinheiro. Sem precisar de um empresário. Sem precisar de coisas fora. Das nossas possibilidades. Ok? Link pra inscrição. Tá aqui na descrição. É necessário se inscrever. Pra garantir sua vaga. Dia 29 do 3. Despertar. As 20 horas. No YouTube. Ao vivo. Espero vocês. Muito obrigado. Até a próxima.